Esse tudo abarca três coisas, ele diz assim, tudo o que há no mundo, e aí ele vai dizer o que é. Primeiro, a concupiscência da carne, o desejo, a árvore é desejável, a concupiscência da carne, o fruto é bonito, é atraente, a minha carne, o meu corpo quer morder, o meu corpo deseja morder, é a concupiscência da carne, a satisfação dos sentidos carnais, corporais, a Bíblia diz que o mundo oferece isso o tempo todo, o mundo diz, tente satisfazer a concupiscência corpórea, a sua concupiscência sensorial, a sua concupiscência física, a concupiscência da carne, como a mulher no Éden, quando viu o fruto e sentiu o desejo de comê-lo, de mordê-lo, devorá-lo. O mundo oferece isso, o mundo faz o papel do diabo, a cultura ao nosso redor faz isso, oferece isso para nós, despertando, atraindo a concupiscência corpórea, a concupiscência da carne, e o texto prossegue, o que mais o mundo faz, o que mais abrange o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, vendo a mulher, vendo a mulher, que o fruto era desejável, o fruto era bonito, não era feio, não era um fruto podre, não era um fruto cheio de vermes, é bonito, é bonito, perfeito, fruto para exportação, perfeito, e ela se sentiu atraída pela forma, pela beleza, pelos olhos, a concupiscência dos olhos, diz João, as mesmas coisas, Satanás supre o mundo ao nosso redor, com suas armas, as armas que o diabo usou no Éden, ele agora coloca na nossa cultura, na cultura ao redor, para que a cultura ao redor, usa exatamente as mesmas armas, a concupiscência da carne, o desejo de satisfazer o corpo, a concupiscência dos olhos, a atração pela beleza, por aquilo, que tem uma forma bonita, que atrai de se ver, e o texto prossegue, o que mais há aqui, o que mais há no mundo, o que mais compõe o tudo que há no mundo, o texto diz, A mulher viu que o fruto dava entendimento, eu quero ser alguém grande, sem Deus, eu quero viver a minha vida, de forma intensa e realizada, por mim mesmo, sem Deus, eu me basto, eu me basto, a soberba da vida, essas três coisas, esses três fatores, compõem a estratégia de Satanás no Éden, e a estratégia do mundo, ao nosso redor, para nos fazer cair, o tempo todo, o tempo todo, o diabo e o mundo, nos assediam, com essas coisas, continuamente, e quando nós cedemos espaço, para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos, e para a soberba da vida, então vem a queda, e com a queda, a ruína, na base disso tudo, está o engano, da serpente, nós olhamos, e somos atraídos, por aquilo que pode satisfazer os nossos sentidos, a concupiscência da carne, e somos atraídos, por aquilo que atrai nossos olhos, a concupiscência dos olhos, e somos atraídos pela ideia, de que seremos pessoas mais maduras, seres humanos melhores, sem depender de Deus para nada, autossuficientes, a soberba da vida, e comemos então, e caímos então, e o que vem a seguir, o mundo não diz, as consequências, Satanás não disse para a mulher, e o mundo não diz para nós, as consequências, são terríveis, são trágicas, mas isso aí, essa parte, o mundo não fala.